Na verdade, o que é um direito creditório? É todo o crédito que a gente tem no mercado. Um FDIC hoje, ele aceita qualquer operação de crédito. Eu vou dar um exemplo. Uma duplicata, que é hoje o desconto de duplicatas que bancos fazem normalmente. Uma duplicata é um crédito. A maior parte dos FDICs hoje, ele começou, na verdade, com desconto de duplicata. Mas o FDIC também, ele aceita operações de crédito diferenciadas, como, por exemplo, um recebível que uma pessoa tem em cima de uma ação judicial. Ou um precatório. Um precatório é um direito creditório que uma parte tem contra um governo, contra um estado, um município. Ou uma operação de agro. Então, um direito creditório que alguém tem que receber sobre uma operação de importação e exportação é crédito. Qual é a diferença do FDIC para os outros fundos? O FDIC, ele tem que ter na carteira mais do que 50% do patrimônio líquido do fundo em direitos creditórios. Tanto faz de qual é o setor. Essa é a grande diferença. Um fundo de ações, ele vai ter ações. Um fundo de renda fixa vai ter um high grade. Um FDIC tem que ter um direito creditório. Mas um direito creditório, então, é um boleto que alguém tem que pagar. Por exemplo, ou um contrato de crédito, uma cédula de crédito bancário, uma debênture. Uma debênture é um título de crédito. Um cheque. Um cheque é um direito creditório. Então, tudo depende. Um papel, por exemplo, que eu escrevo, te devo 10 reais. Dentro de um FDIC, isso pode ser descontado, isso pode ser antecipado. Na verdade, nós estamos antecipando um crédito que uma pessoa tende a receber ao longo do prazo em cima de uma taxa de desconto que o FDIC está comprando. O FDIC seria meio que como se fosse um provedor de liquidez, então. Que a pessoa tem ali aquele a receber, mas às vezes ela não quer esperar o tempo para receber. Então, o FDIC, como se ele comprasse esse a receber, a pessoa já recebe esse dinheiro. E o FDIC ganha no, sei lá, no deságio que paga por isso. Porque, assim, é dessa forma que nasce o FDIC? Isso. Na verdade, o direito creditório, ele nasce de uma relação comercial, principalmente. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar. Uma empresa vendeu um produto para uma loja. A loja, obviamente, ela compra e ela pede prazo para essa empresa produtora do produto. Então, eu vou te pagar em 30, 60 e 90 dias. Certo? Então, esse vendedor, ele gera três boletos para a loja. Só que a empresa que produziu e está vendendo este produto para a loja, fala, pô, eu preciso de capital de giro para rodar minha operação. Não dá para eu vender tudo o que eu tenho em 90 dias. Como é que eu faço para pagar os funcionários? Então, eu preciso dessa antecipação. Um capital de giro. Ela entra, essa empresa, ela entra num FDIC. E fala assim, FDIC, eu tenho aqui três duplicatas daquela loja. Você quer comprar? Ah, quero. Quanto que dá? O total daria 100 reais, por exemplo, em três duplicatas diferentes. O FDIC vira e fala, ó, tá bom, eu te compro esse crédito. Só que como eu estou assumindo o risco de crédito e te pagando antecipadamente, eu cobro por isso 5 reais. Então, o FDIC paga para essa empresa 95 reais e vai receber 100 reais ao longo do tempo. Pelo risco e pelo tempo ele tem essa remuneração de círculo. Exatamente. Óbvio, né? A taxa a gente fala aqui, mas as taxas são diferentes dependendo da empresa, dependendo do risco de crédito, dependendo do sacado, que é o pagador desse boleto. Então, isso é um exemplo de um FDIC. Ou, por exemplo, tem FDICs que compram créditos... A gente tem os FDICs distressed, por exemplo, que compram dívidas vencidas. Então, são FDICs especialistas em recuperação de crédito vencido, onde, por exemplo, os bancos que não querem, tem uma carteira muito grande, não querem gastar dinheiro em cima dessa recuperação, que é um trabalho jurídico muito pesado. Você tem FDICs distressed, que compram essas dívidas vencidas, que já estão provisionadas no balanço de bancos e atuam nessa recuperação. Então, eles compram com um deságio bem maior, porque a recuperabilidade desse crédito é muito mais difícil. Então, geralmente, você pode ter aí carteiras que são vendidas de crédito vencido a 10% do valor nominal delas. Então, o FDIC, ele aceita todo e qualquer direito creditório. Tudo que é relacionado a crédito, um instrumento sendo um direito creditório, é passível de aquisição pelos FDICs. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. Tchau. 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 Tchau.